Você está ouvindo Futebol na Veia e Poliesportiva Para você ver o prejuízo que é uma expulsão, principalmente numa foto tão imprudente do Rodrigo Caio O prejuízo tático que você dá para a equipe Com certeza, e aí de novo o Flamengo tem essa situação no confronto Foi assim no primeiro jogo, Marcos Vinícius Batista, cultura, e agora se repete É, mas a boa notícia é que o João Gomes entrou bem Olha o levantamento ali para a área, vem o toque do Racing Gol! Cigale, gol do Racing Após a cobrança de falta, Cigale entrou, invadiu a defesa do Flamengo Se atrapalhou o Gustavo Coenella e acabou na tentativa de tirar essa bola Ele deixou no pé, no pé do Cigale Que aos 20 minutos do segundo tempo abre o marcador no Maracanã E o Racing começa com esse gol Vai vencendo a partida e esse placar dá a classificação para o Racing Que momento do Flamengo, Fernando Morales aos 20 minutos da segunda etapa A expulsão do Rodrigo Caio, a falta logo na sequência E ali na área o gol do Cigale Racing 1x0 Pois é, e o posicionamento aí do Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo Não estava tão bom E aí ele acompanhou o Lisandro Lopes E aí foi marcado o gol do Flamengo Mas agora o árbitro de Vara aí está checando um possível impedimento Mas o Cigale estava em posição irregular antes de tocar na bola Ele só tocou depois que o Gustavo Henrique devolveu a bola nos pés do camisa 30 Pois não, Marcos Vinícius Batista Não, é isso que eu ia falar O Fernando foi preciso O Cigale, ele está em impedimento Mas no início da jogada Depois o Gustavo Henrique devolve E aí o Cigale complementa a jogada Então ele mandava um pedido no campeão Tanto que foi confirmado o gol O Flamengo tem pressa 47 Vamos até 51 Diego ali para a cobrança do escanteio Ele olha A ponta Vem o levantamento A bola viaja na área William Areu de cabeça Gol Gol do Flamengo Gol William Areu William Areu Camisa número 5 Da cobrança do escanteio do Diego Ele vai lá em cima Sobe e toca nela de cabeça para o Flamengo empatar Aos 48 minutos O Flamengo chega ao gol de empate O Flamengo respira O Flamengo revive E se persistisse o ao Vamos para os pênaltis No detalhe do gol Fernando Morales Pois é, PA E na base da emoção Aos 48 minutos da segunda etapa O Flamengo consegue o gol de empate O Diego cruzou a bola E o Ilharão de casquinha Conseguiu fazer o empate do Flamengo Marcos Vinícius Batista O Flamengo Estava perdendo Estava indo embora A classificação agora Agora sobrevive o Flamengo E aí É uma jogada Daquele jogador Que a gente precisava O Flamengo precisava Que demorou para entrar Porque o escanteio batido De uma forma perfeita Uma belíssima cabeçada do Arão E aquele gol na camisa No sufoco Aqueles gols que A gente sente falta Do estádio Do público Do estádio Imagina a galera Tem um gol desse E agora muda tudo O Ilharão Ai meu Deus Aquela história Do herói e do vilão Nossa Vai o Ilharão Acerta essa Já autorizado o Ilharão Para a cobrança do pênalti Respira fundo Vai para a bola Correu, bateu Defendeu Goleiro Arias Eu dizia Podia ser de herói Para vilão E o Ilharão Virou Vilão Fernando Morales A defesa do goleiro O Arias Pois é O camisa 5 Na hora que ele foi Na bola Parecia que ele levou Um trupico Não sei se ele perdeu A estabilidade Chutou Deu o bicão No meio Mas o Arias Esperou Fez a defesa Colocando o Racing A frente Vem aí o camisa 8 Argentino Do time do O camisa número 8 Fabrício Domingues E se fizer O Racing Se classifica Pois não Marcos A famosa Telegrafada Entregou o canto Pois é O Diego Tem que defender Essa Se o Racing Fizer essa cobrança Converter essa cobrança O Racing Passa para as quartas De final Muito importante Aí para o Fabrício Domingues Para o Diego Alves Também Correu para a cobrança Bateu GOOOOOOOL 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 Gol do Racing Que se classifica Para as quartas De final Da Copa Libertadores Da América Fernando Morales Exatamente O William Arão O cara que fez O gol Salvador Da classificação Na hora de bater O pênalti Acabou perdendo Depois O Domingues Que foi o último A bater Pelo Racing Bateu alto No meio Fazendo o gol Da classificação E o time Argentino Avança As quartas De final Da Copa Libertadores Da América E o BKSS Que estava aí Numa situação Crítica Vai ao chão Agradece aos céus Porque o emprego Dele está mantido Futebol na veia E poliesportiva Aqui o futebol Corre com mais emoção Tchau Tchau Música